No fundo, abrindo a porteira pra ele, o grande competidor de São Carlos Soprano Vai dar de legal, é a saudade, é a tropa do Zagkai do Breno Saindo e voltando do agraio, puxando de baixo pra cima No toque no jeito, por pena Noceão de Oliveira Se a saudade do Zagkai do Jazão, que que é isso? Como pula a saudade do Zagkai do Mazete do Breno? E até o Zagkai que jogou o chapéu na arena Porque ele fica muito feliz e vê o desempenho do animal dele Olha lá no painel de LED, a altura que esse animal escoiceia Escoiceando e mostrando que tá dando tudo de si E a seleção brasileira do Gutiando não fica pra trás É show em cima de show É o roteio em cavalos da Expo Artur 2022, com alto posto TKM Pizzaria Papitos